Graças a Deus, todos digam graças a Deus, recebam a paz do Senhor Jesus Queridos, abramos a nossa Bíblia em João, Evangelho de Jesus Segundo escreveu João capítulo 7, leremos o versículo de número 11 O título desta pregação é, Onde está Jesus? João capítulo 7, versículo de número 11 Ora, os judeus procuravam-no na festa E diziam, Onde está Ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dEle Diziam alguns, Ele é bom E outros, não, antes engana o povo Todavia ninguém falava dEle abertamente Por medo dos judeus Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava E os judeus maravilhavam-no se dizendo Como sabe este letras? Não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes A minha doutrina não é minha Mas daquele que me enviou Se alguém quiser fazer a vontade dEle pela mesma doutrina Conhecerá se ela é de Deus Ou se eu falo de mim mesmo Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória Mas o que busca a glória daquele que o enviou Esse é verdadeiro E não há nele injustiça Aleluia Era a festa dos tabernáculos Uma das importantes festas Uma das mais importantes Dentre as sete festas Festas celebradas anualmente pelos judeus Festas celebradas Porque o próprio Senhor as instituiu Não eram festas porque Foram inventadas em algum momento no calendário judaico Eram festas Que o Senhor Deus Perpetuou No meio do seu povo Dando a eles As diretrizes Os princípios E como memorial Para que Jamais se esquecessem Do Deus de Abraão, Isaac e Jagó As mais importantes eram A festa da Páscoa A festa do Pentecostes E a festa dos tabernáculos Na festa dos tabernáculos Eles lembravam que eles Estiveram em tendas Habitando em tendas Isso a Bíblia Sagrada Trabalha O autor aos hebreus No capítulo de número 11 No versículo de número 9 10, 11 a seguir Pela fé Abraão peregrinou Morando em tendas Com Isaac e Jagó Também o povo de Israel Após saírem do Egito Peregrinou no deserto Morando em tendas Até que o Senhor Deus Se manifestava no meio deles Movia a sua glória E manifestava o seu poder Na porta do tabernáculo Que era uma espécie de templo Provisório Onde eles Adoravam a Deus Tinha que ser Tabernáculo Uma espécie de uma cabana Uma tenda Porque vamos lembrar Que eles estavam em peregrinações Então não podia ser nada fixo E na festa dos tabernáculos Quando seus irmãos Já tinham subido A festa Jesus como um bom judeu Participava Das festas Seus irmãos Já tinham subido A festa Então Jesus Também subiu Não manifestadamente Não manifestamente Perdão Mas em oculto Jesus não foi lá Para ser a celebridade Da festa Muito embora Nós sabemos Que ele é o centro Do culto E da adoração Mas Jesus Ele sobe Em oculto E os judeus Procuravam-no Os judeus Queriam provocá-lo Muitos deles Queriam provocá-lo Alguns Por curiosidade O procuravam Para ver se Jesus Ia fazer algum milagre Para ver se Jesus Ia ensinar Algum Alguma doutrina Alguns procuravam Para ver se podiam Acusá-lo De alguma coisa Mas a bíblia sagrada Diz no versículo De número 11 Ora os judeus Procuravam-no Na festa E perguntavam Onde está ele? Ele estava na festa Mas estavam procurando Onde está ele? Veja meus queridos irmãos Veja meus queridos irmãos Que este onde está ele Nos abre O entendimento Que as motivações Devem ser corretas Quando vamos procurar Por Jesus Não basta procurar Jesus Porque de fato Hoje boa parte do mundo Está procurando Jesus Boa parte do mundo Está falando de Jesus Boa parte do mundo Está falando É o nascimento de Jesus Boa parte do globo Estão falando de Jesus Com exceção Com exceção de alguns países Ali no norte da África Oriente Médio De grande maioria islâmica Mas boa parte do mundo Hoje Está falando de Jesus Está falando do nascimento De Jesus Algumas pessoas até Já cantaram sobre Jesus Já fizeram apresentações Sobre Jesus E eu não estou aqui Para meus queridos irmãos Julgar O que estão fazendo Ou deixando de fazer Eu estou aqui Para pregar a palavra de Deus E dizer que o Senhor Ele sou dos nossos corações E o Senhor está vendo Qual é a nossa real intenção Na busca por Jesus Ah, mas fulano está buscando Jesus Amém Mas nem sempre estão Ou todos que estão procurando por Jesus Ou perguntando de Jesus Tem a intenção de adorá-lo E aqui nós temos alguns exemplos E eu quero trazer para vocês Em rápidas palavras Não vou me demorar Mas eu quero trazer aqui Meus queridos irmãos Algumas pessoas Que procuraram por Jesus Como estes judeus Que estavam procurando Veja que a multidão Estava dividida No versículo de número 12 Havia uma grande murmuração Era um local de festa Era um local de culto Mas em locais de cultos Também existem murmuradores E a Bíblia Sagrada Fala que a grande murmuração Entre a multidão A multidão estava dividida Uns diziam Ele é bom Outros diziam Não Ele engana o povo Então vejam Meus queridos irmãos Que nem todos Que estavam ali Procurando Jesus Estavam com a intenção De adorá-lo Nem todos Que estavam ali Falando de Jesus Alguns falavam dele Ou seja Mal dele Outros falavam Não Ele é bom Nós já vimos ele Fazendo tanta bondade Outras pessoas diziam Não Isso é um enganador Rapaz Você não sabe Esse aí é um enganador Ele está enganando o povo Ele está criando Uma nova religião Ele está dividindo o povo Mas observe Meus queridos irmãos Como já falei E volto a repetir Alguns até tinham medo De falar dele Abertamente Com medo dos judeus Alguns simplesmente Se omitiam Alguns simplesmente Ficavam calados Falavam baixinho Uns com os outros Porque tinham medo Das represálias Tinham medo Do comportamento Daqueles que podiam ouvir E como poderiam se comportar Meus queridos irmãos Aí está a seleção Ou a separação Daqueles que são Verdadeiramente Adoradores de Jesus Cristo Ou aqueles que estão Falando simplesmente dele Mas não tem uma afinidade Um compromisso Um relacionamento Uma intimidade com Jesus Lembremos que Pedro Quando estava seguindo Jesus A caminho da crucificação Ou pelo menos antes Da crucificação Do julgamento A Bíblia diz Que Pedro seguia Jesus De longe E infelizmente Na atualidade Não é diferente Quantas pessoas Estão falando de Jesus Ah é o nascimento De Jesus Ah é a morte De Jesus Na Páscoa É a ressurreição De Jesus Mas quantos ainda Não tem este relacionamento Com ele Antes Seguem Jesus De longe Estão perguntando Onde está Jesus Mas aqui o Senhor Deus Ele está examinando Sondando os nossos corações Para ver qual é a nossa Real motivação De falarmos dele Qual é a nossa Real motivação De estarmos Na presença dele Onde está Jesus Algumas pessoas Procuravam Jesus Em João capítulo De número 6 Mas procuravam Jesus Não porque queriam Salvação Não porque queriam Seguir a ele Mas queriam Seguir sim Por causa do pão E do peixe Algumas pessoas Estão procurando Jesus Por causa dos milagres Que ele tem para fazer Algumas pessoas Estão vendo em Jesus Uma solução Para os seus problemas Um paliativo Para as suas dificuldades Um remédio Para as suas dores Para os seus traumas Para as mazelas De suas vidas Mas não procuram-no Como o verdadeiro Senhor E salvador Da sua alma Onde está Jesus Qual é A motivação Em que estamos Aqui nesta noite Qual é a real motivação Que você veio Buscá-lo aqui Você veio buscar Jesus Porque precisa Apenas de uma cura E depois que a sua dor Na cabeça Na coluna Seja lá onde for sair Você vai virar Nas costas Para ele Ou será que você Está procurando Jesus Ou será que eu Estou procurando Jesus Porque eu vou dizer Como disse Pedro Nós vamos dizer Como disse Pedro Senhor Para onde iremos nós Se só tu tens a palavra Se só tu tens a palavra Da vida eterna Para onde eu vou Para quem iremos nós Quando Jesus pregava Pedro dizia Senhor Esse discurso É muito duro Quem pode ouvi-lo E aí Jesus responde Você quer ir embora Também Pedro Jesus nunca facilitou A entrada Jesus sempre facilitou A saída Jesus nunca Facilitou as coisas Para ninguém segui-lo Quer ver uma coisa Senhor Te seguirei Pensa bem As aves dos céus Têm seus ninhos As raposas Têm covis Mas o filho do homem Não tem onde reclinar A tua cabeça Quer ver outra Senhor Te seguirei Eu vou te seguir Onde quer que o senhor for Mas deixa primeiro Eu sepultar meu pai Não é que o pai dele Havia morrido Ele está dizendo Meu pai está com a idade avançada Eu estou cuidando dele Depois que meu pai Chegar a falecer Aí eu vou seguir Jesus Vou seguir o senhor E aí o senhor responde Deixe os mortos Sepultar os seus mortos Se você quer me seguir Tem que ser imediatamente Se você quer um compromisso Comigo Tem que ser agora Jesus nunca facilitou Na entrada Mestre Rabi Bom mestre Te seguirei Que eu farei Para herdar a vida eterna Guarda os mandamentos Honra o teu pai A tua mãe Não matarás Não adulterarás Você conhece o decálogo Só cumprir Senhor Mas tenho feito tudo isso Desde a minha mocidade Ah isso aí eu já guardo Falta uma coisa Vai e vende o que você tem Reparte com os pobres Vem me seguir E terás um tesouro nos céus O moço O moço abaixou a cabeça E foi embora triste Porque ele queria Seguir Jesus Do jeito dele Quantas pessoas Estão procurando Seguir Jesus Do jeito delas Quantas pessoas Estão procurando Jesus Estão buscando Jesus Mas não querem O Jesus da Bíblia Querem o Jesus De Hollywood Querem o Jesus Das novelas Das emissoras Que estão passando por aí Querem o Jesus Das histórias Em quadrinho Querem Jesus Dos filmes Querem Jesus Da história Mas não querem Um Jesus Que é Senhor De suas vidas Não querem Um Jesus Que diz Que aquele que quiser Vir após mim Deve negar a si mesmo Deve tomar a sua cruz E deve segui-lo Imitando E seguindo As suas pisadas Qual é a nossa motivação Por que que nós estamos aqui Nós estamos aqui Com medo do inferno Ou nós estamos aqui Porque nós amamos a Jesus Nós estamos aqui Porque temos medo De queimar-nos No inferno No lago de fogo Ou nós estamos aqui Porque nós queremos ver A face adorada De Jesus Cristo Quem nós estamos seguindo Onde está Jesus Você lembra que Herodes Procurou por ele Herodes procurou Jesus Está em Mateus capítulo 2 Versículos 3, 4, 5 até o 8 Quando os magos A tradição conta Que eram três A Bíblia não fala O número exato A Bíblia Usa o artigo indefinido Vieram uns Magos do oriente Pode ser três Ou mais Uns Magos do oriente Vieram para adorar Jesus E diferentemente De como apontam As pinturas Os quadros Os magos Não visitaram Jesus Na manjedoura Quem visitou Ou as pessoas Que visitaram Jesus na manjedoura Foram os pastores De Belém Quando os magos Chegaram Jesus já tinha Dois anos De idade Visitaram Em sua casa Com a sua mãe Maria Seu pai Adotivo José Lembrando que Jesus nasceu Por obra e graça Do Espírito Santo Foi gerado No ventre de Maria E Herodes Quando recebeu Os magos Dizendo Nós vimos A sua estrela E viemos Adorá-lo Quem veio adorar? Quem veio adorar? Peraí Eu acho que eu não vi Quem veio adorar? Aleluia Então levante a sua mão Com a minha E salte Glória a Deus Você que veio adorar Aleluia Viemos Adorar Aí o Herodes Falou Ah é? Quer dizer que Nasceu um menino Aí sim Ele é chamado Rei dos judeus Aquilo mexeu Com o ego De Herodes Mas peraí Como assim? Rei dos judeus Sou eu Não Está escrito No livro Do profeta Miquel Que em Belém Nasceria O Emmanuel O Salvador O Salvador Prometido Aquele que Isaías O profeta Messiânico Vaticinou a respeito Vaticinou a respeito dele Dizendo Porque o menino Nos nasceu Um filho O filho se nos deu O principado está sobre os seus ombros E o seu nome Suribicaia Os magos procuravam-no para adorá-lo Herodes falou Vão lá Vão lá E quando vocês acharem Participe a mim Quero dizer Conte para mim Onde ele mora Porque eu também Quero adorá-lo Mentira Herodes 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 procurava Jesus Para matá-lo Por isso Eu estou dizendo Nesta pregação Nem todos Que procuram Jesus É para adorá-lo Nem todos Que procuram Jesus É para se render Aos seus pés Nem todos Que procuram A Jesus Judas Procurou Jesus Com os soldados Para o trair Quantas pessoas Estão procurando Jesus Com a motivação Errada Quantas pessoas Estão procurando Jesus Pelos seus próprios Interesses Nós estamos aqui Você veio procurar Jesus Porque você o ama Você veio procurar Jesus Porque você precisa De dinheiro Você veio procurar Jesus Porque você quer Fama Através do nome Dele Ou você veio Procurar Jesus Porque você quer Se render Aos seus pés Tem gente Procurando Jesus Aí fora Para ficar Famoso Porque Viu Que o nome De Jesus Vende Porque Viram Que o nome De Jesus Infelizmente Está dando Dinheiro Tem pessoas Usando o nome De Jesus De maneira Errada Tem pessoas Usando o nome De Jesus Agora é São de Jesus Mentira Se me chamais Senhor Senhor E não fazem O que eu mando Vocês fazerem Por isso Jesus disse Nem todo Que me diz Senhor Senhor Entrará No reino Do meu pai Mas só Aquele Que faz A vontade Do meu pai Não basta Incomoda O inferno Esse nome E nem dá O seu louvor As imagens De escultura Jesus Cristo É adorado Sempre Eternamente Levante A sua mão Com a minha E dê glórias Ao nome De Jesus Cristo Aleluia Aleluia Herodes procurou Jesus Mas não foi Para adorá-lo Os magos Procuravam Jesus Para glorificá-lo Para abrirem Os seus tesouros E presentearem O menino Jesus A Bíblia Fala em Lucas 2 Dos versículos 43 A 45 Que certa Feita Passados 10 anos Após a visita Dos magos Jesus Estava com 12 anos E a Bíblia Diz Que foi Uma caravana Para Jerusalém Costumeiramente Eles faziam Isso De ano Em ano Para a festa E muita Gente Os irmãos Sabem Quando nós Temos caravanas Na sede Mundial As pessoas Vêm de longe Cultuar a Deus Glorificar o Senhor Assim faziam Também Em Jerusalém As caravanas Eram montadas Claro que não De ônibus De avião Caravanas De camelos Jumentinhos Caravanas A pé Carroças Iam para Jerusalém E chegando Em Jerusalém Os pais Estavam Tão Impactados Com o templo Reformado Por Herodes Com os músicos Com os levitas Com os sacerdotes Com a indumentária Com toda a organização Eles estavam Tão assustados Perplexos Tanta gente Que coisa bonita Que eles esqueceram Jesus no templo E eles voltaram Para casa Só que diz a Bíblia Que no meio do caminho Alguém dá conta E diz Sabe aquele negócio De um menino Dois meninos Três meninos Quatro meninos Está faltando um Está faltando um Ué Está faltando Jesus E eles voltam Só que quando eles voltam Estava Jesus sentado No meio dos doutores Falando da doutrina Do pai Falando dos ensinamentos Do pai Falando da palavra Do pai Ele disse Essa doutrina Não é minha É daquele Que me enviou Aleluia Ele era diferente Ele falava Com autoridade Nove anos O menino falando Ensinando Pregando Perguntando Questionando Respondendo Eu falo dele Eu sinto a manifestação Da sua presença Aqui Eu falo dele A minha alma Jubila Nesse lugar Enquanto eu falo dele Eu me encho Do gozo Do Espírito Santo Porque eu sei Que a sua presença É real Nesse lugar Ei Não se esqueça Que Jesus está na casa Não se impressione Tudo está lindo Maravilhoso Parabéns A organização Isso é maravilhoso Mas não esqueça Que o centro Dessa festa É Jesus Cristo Se eu for a festa E olhar mais Quem está pregando E esquecer Jesus Eu não fui vê-lo Se eu for a festa Para ver quem está cantando Como está cantando Se saiu bom Se não saiu bom Eu não fui lá adorá-lo Quantas pessoas Estão esquecendo Jesus No templo Quantas pessoas Estão esquecendo Jesus Você viu O pregador Não Esqueça o pregador Jesus Tem que ser visto aqui Você viu A cantora O cantor A roupa desse A roupa daquele O sapato desse O cabelo daquele Você viu isso Você viu aquele Ou você veio aqui Adorar Jesus Cristo Servir Jesus Cristo Honrar Jesus Cristo Você tem olhos Para Jesus Cristo Quem veio ver Jesus adora Quem veio ver Jesus adora Onde está ele Onde está E regressando eles Terminados Terminados aqueles dias Ficou o menino Jesus Ficou o menino Jesus Música Quando eu chego Quando eu cheguei aqui Quando eu cheguei aqui Ele veio comigo E quando eu fui embora Ele vai comigo Ele disse Eu estarei com vocês todos os dias Eu estarei com vocês Todos os dias Até a consumação do século Jesus veio comigo Jesus mora comigo E Jesus vai comigo Quando eu sair daqui Eu não vou deixá-lo no templo Eu vou carregá-lo comigo Oh glória Porque eu sou casa dele Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu Hoje me convém pousar Eis que estou a porta e bato Se abrir eu Entrarei Jesus não quer ficar do lado de fora Ele quer andar com você Morar com você Acordar com você Dormir com você Falar com você Sentar com você Levantar com você Abra a tua boca e glorifique a Jesus Não deixe ele no templo Lave ele consigo Pensando porém Eles que viriam de companhia pelo caminho Andaram pelo caminho de um dia E procuravam-no Entre os parentes e conhecidos E como não o encontrassem Voltaram para Jerusalém Buscando ele Meu Deus do céu Oh irmã Maria e irmão José Esqueceram Jesus Caminho de um dia Quer dizer que eles já estavam longe Quando procuraram no meio da bagagem No meio das outras crianças No meio dos parentes Está aqui no versículo De número 44 Procuravam-no Entre os parentes Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? E deixamos ele lá no templo Onde está Jesus? Para alguns Jesus está pendurado na cruz Para outros Jesus está num altazinho Com velas acesas ao lado Para outros Jesus está pendurado no retrovisor do carro Para outros Jesus está no túmulo Para outros Jesus ainda está na manjedoura Para outros Jesus está Enfim Lá no templo Não sei de que Mas para nós servos de Deus Lavados Remidos Santificados Eleitos Na pessoa bendita de Jesus Cristo Lavados e comprados Jesus Cristo Está dentro do nosso coração Jesus está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui Está andando no meio dos castiçais Está entre o teu povo Os dois discípulos no caminho de Emmaus Voltavam para as suas casas E Jesus ia no meio deles E eles não perceberam Achavam que era um viajante E Jesus fez que ia para mais longe Eles iam entrar de repente Vamos dizer À esquerda E Jesus fez que ia continuar o caminho E eles falaram Moço Não quer dormir aqui em casa hoje? Já está tarde O Senhor vai pegar Uma noite escura e perigosa Pelo caminho aí pela frente Fica aqui em casa hoje Dorme aqui Jantaremos E amanhã você continua a sua viagem Jesus aceitou Ficou com eles Chegou lá Lavou os pés Tomou um banho Comeu E a bíblia E a bíblia diz que Antes de dormirem Jesus pegou o pão E na hora que Jesus foi partir o pão Os olhos deles se abriram E reconheceram que era Jesus Aleluia Reconheceram Reconheceram Que quem estava com eles Era o mestre Às vezes ele está andando conosco E nós não percebemos Às vezes ele está conosco em casa E nós não percebemos Mas quando ele partiu o pão Ah, quando ele partiu o pão Oh, maravilha Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes de falar Como tu és maravilhoso Tua presença alegrou Você sabe Canta Fica A presença dele é inconfundível Não vá, Senhor Não vá Fica conosco Como tu és maravilhoso Tua presença alegrou Esse lugar É uma honra ter Jesus Em nosso meio Foi convidado E o primeiro a chegar Sua presença é tão marcante A sua glória Inundando esse lugar Levante a voz e canta De perto da igreja Não vá Como tu és maravilhoso Tua presença alegrou Alegrou Fica Jesus Fica Jesus Levanta a voz Quero ouvir a voz de vocês Como tu és maravilhoso Como tu és maravilhoso Como tu és maravilhoso Tua presença alegrou Alegrou Oh glória Onde está Jesus? Onde está Jesus? Deixou ele na sua gaveta? Onde está Jesus pendurado no seu retrovisor? Ou no retrovisor do seu carro? Você não tem retrovisor Onde está Jesus? Pendurado Num madeiro Está num quadro Está numa pintura Está num calendário Está na manjedoura Não, a manjedoura está vazia Eu disse que a manjedoura está vazia A cruz está vazia Eu disse que a cruz está vazia Isso não te alegra, não? Vou repetir A cruz está vazia O sepulcro também está vazio O trono está ocupado Saulo viu ele a caminho de Damasco Estevão viu ele de pé A destra de Deus Pai Todo-Poderoso E João na ilha de Pátimos Viu ele com os cabelos brancos como uma lã Com a sua veste de linho fino Salpicada de sangue Com cinto de ouro no seu peito Na sua coxa está escrito O nome que é Rei dos reis e Senhor dos senhores Os seus olhos são como chama de fogo Da sua boca sai uma aguda Esparna de dois fios E o nome pelo qual se chama É a palavra de Deus Ele não está na manjedoura Ele não está na cruz Ele não está no sepulcro Ele não está pendurado Ele não está retido Ele não está aprisionado Ele não é o Cristo derrotado Ele é o Cristo ressurreto Ele ressuscita Ele não está na ma Air Aleluia Onde está Jesus? Vimos a sua estrela E viemos adorado Só quem veio adorar Levante as duas mãos Acima da cabeça, por favor Isso Como salvo, como liberto Suas mãos e nossas mãos Não estão algemadas Não tem bola de ferro nos nossos pés Não tem algenos Oh, labaxanda, lamanaya Levante a sua mão e vai glorificando Anda, labracanda, labassura E me clama, labaia Eu não sei o dia do seu nascimento Mas eu sei que ele nasceu O verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça E cheio de verdade Todas as vezes que comerdes este pão E beberdes neste cálice Anunciais a sua morte Até que ele venha Com as mãos levantadas Dando glória, glória, glória Damos graças ao Senhor Glória, 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 glória Glória, 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 glória pela glorificação, muito obrigado Senhor, muito obrigado pela ascensão e glorificação obrigado Senhor, obrigado Senhor muito obrigado Senhor obrigado Jesus tua presença alegrou esse lugar nós só estamos felizes porque o Senhor está conosco nós só estamos jubilando porque o Senhor está conosco o verdadeiro Natal é o Senhor em nossas vidas é o Senhor em nosso coração Jesus nasceu cresceu, morreu foi sepultado ressuscitou subiu ao Pai, enviou o Espírito Santo e em breve voltará para arrebatar um povo seu, especial zeloso e de boas obras eis aqui está a carne do nosso Jesus onde está Ele? Ele está entre nós, onde está Ele? Ele está em nosso meio onde está Ele? meu Deus está no céu também no meu coração o do mundo está morto mas o meu ressuscitou aleluia que Deus abençoe eis aqui está o Senhor eu que não sei que Deus abençoe o Senhor eu... 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 Obrigado.